Todas as formas de demonstração artística representam a minha própria vida. A vida será nossa, os sonhos serão vidas, tudo será luz, felicidade. A gente vai falando, vai voltando tudo à lembrança, né? Aqui, na memória da gente! Tudo começou, que eu me lembro, com a minha avó, que era obstetra e tinha uma voz muito bonita, ela era italiana, tocava piano muito bem. A vovó costumava fazer aos sábados um verdadeiro sarau. Eu tinha quatro anos nessa época e nós, crianças da família, aprendíamos a declamar. Dez anos depois, minha cara era exatamente igual à que ele havia pintado no retrato. Ter talento é prever! Nessa época, eu tinha o TIMB, Teatro Íntimo, Nicete Bruno, que era uma casa de espetáculos, ali na Rua Vitória, isso em 1953. E nós fomos convidados para participarmos do movimento de televisão, que naquela época era ao vivo, hein? Ah, meu querido, esqueceu de ir esperar minha estação. Acabávamos de falar em ti. Ah, eu vim correndo saber o que houve, que não pôs-te me esperar. Nós estreamos o espetáculo, foi uma semana maravilhosa, mas a partir da segunda semana, nós começamos a não ter público. Nem sei porque que eu vou esse negócio hoje. Teve uma noite que o Abujamra e o Arutim foram no camarim e disse, Nicete, está nas suas mãos. Hoje nós temos 12 pessoas na plateia, são 11 convidados e tem uma entrada vendida. Eu disse, uma entrada vendida, pois nós vamos fazer para esse um que veio ao teatro, que foi a bilheteria comprar a entrada para nos ver. Meninas, chamei as meninas e disse assim, olha, hoje nós temos que dar tudo que nós possuímos para realizarmos o melhor espetáculo que pudermos, vamos dar o melhor de nós. Isso para nós foi um aprendizado de vida e de generosidade, de respeito às pessoas que acompanham o nosso trabalho, com respeito ao público. E um, pra gente. Um. Dia seguinte, Arutim telefona. Nicete, está sentada? Agora, aquele homem que foi ontem, é o diretor da empresa tal, ele comprou o mês inteiro de espetáculos para ele oferecer para os seus funcionários. Uau! Ai, gente, foi uma coisa. E aí nós começávamos todo dia a botar a lotação esgotada. Quem ia botar a lotação esgotada? O mês inteiro. Minha mãe tinha prazer pela vida, ela adorava viver. E isso a gente percebia nela, seja no palco, seja em casa, seja no supermercado, cruzando com ela na rua. Ela era uma pessoa iluminada. Eu fiz questão de contar para vocês, que são estudantes de teatro, para saberem que mesmo com uma pessoa na plateia, o teatro pede que nós tenhamos a dignidade de realizar o nosso ofício. Um ser iluminado, uma mulher extraordinária, que veio nos ensinar a simplicidade, a beleza da alegria, a beleza do amor, da generosidade. Então, mamãe nos ensinou muitas coisas. Somos nós mesmos, gente de teatro que tem que arregaçar as mangas e batalhar. Tantos jovens nunca tinham ido ao teatro, nós dizemos, não, não é possível, nós temos que fazer alguma coisa. Sete anos de funcionamento do teatro nas universidades. Vocês sabem por que eles começaram com isso? Porque meu pai viu uma pesquisa de que 80%, sei lá, 90% de alunos universitários nunca tinham ido ao teatro, já que é o meu teatro, o teatro vai à universidade. Porque aquilo que está acontecendo com o outro, que ele se nega a atender, pode acontecer com ele a qualquer momento. Então é o momento dele pensar em si como uma partícula fazendo parte de um grande todo, que é a humanidade. A mamãe sempre lutou muito por justiça, justiça era uma coisa muito importante para ela. Poucas coisas tiravam a mamãe do sério quando já nasceu. Injustiça era uma delas. Eu nunca vi minha mãe de mau humor, já vi ela brava, ela não gostava de injustiça. Quando ela achava as coisas erradas, ela lutava pelo que ela queria, brigava. Mas de mau humor, eu jamais vi minha mãe de mau humor. Faz parte da noção de justiça, você prestar atenção em todos os pontos de vista. É para você não cometer também injustiças. Sempre fui apaixonada por qualquer demonstração artística. Era na televisão, era no teatro, era no rádio, era no cinema, era num show, era numa peça de teatro. Quer dizer, trabalhar com a arte, para mim, sempre foi uma coisa de maior importância como realização. O palco, na verdade, era uma extensão da nossa casa. Nós tínhamos essa sensação com o teatro, de ser realmente o nosso tempo. Meus pais, eles iam a fundo, procuravam a melhor maneira, às vezes, de falar uma palavra, de dar uma intenção, de escutar o colega. Existe esse casal extraordinário, que tem sido várias vezes, um ou outro companheiro meus de trabalho, de labuta, porque entendemos o teatro, o cinema e a televisão da mesma maneira. Muitas vezes me mirei também no espelho dos dois, na busca, na coragem. Me lembro daquele pequeno teatro em Sete Bruno, quando os dois se encontravam tão bonitos. e hoje tem essa prole. Ih, eles são fantásticos. Ou eles vão embora, ou vão eu. Foi o filme onde a Tônia Carreiro estreou e o Anselmo Duarte também. Eu tinha, nessa época, eu tinha 12 anos. Porque era pequenina, então você resolveu botar salto alto e com a meia soquete. Nós todas devíamos estar de sapato de tênis e meia soquete. Porque andar de bicicleta, o Anselmo Duarte andou de bicicleta, de salto Luiz XV. Porque ela ficava da nossa altura um dia. Não sei por que ela estava sem sapato, nós olhamos, ué, mas tem uma criança aqui. Era ela, toda pintada, cabelo platino, um blonde. Agora, Anselmo Duarte, daquele tempo pra cá, como mudamos nós? Ou não mudamos? Ou já tínhamos dentro de nós o cerne de tudo que nos conduziu? Eu peguei tudo que a vida me deu E o que ela não deu, eu comei O 17 também cantava. Ah, queremos ouvir. Imagina, imagina. Eu só sei tocar caixa de fósforo. Só? Sambinha na caixa de fósforo, muito legalzinho. Dois espíritos que vieram aqui com uma missão muito linda De serem símbolos do amor. E do amor não só no sentido de relacionamento de um casal. Mas símbolo de amor. Amor a Deus, amor à espiritualidade, amor ao próximo, amor ao ofício. Amor ao amor. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Tá bom, tá bom Cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Quando a cortina do Teatro Municipal se abriu Não dava pra gente enxergar nada Mas eu senti toda aquela energia Daquele público que estava ali presente E com um respeito imenso pela companhia da Dulcina Naquele momento é que eu senti aquele frisson Aquela coisa de que eu não poderia ser outra coisa Nós tínhamos na nossa frente uma grande mestra Da interpretação Do conhecimento da humanidade, do ser humano Como fonte de inspiração e de muito, muito aprendizado Como atriz, era uma atriz excepcional Que ela tinha um domínio técnico E ao mesmo tempo uma verdade Assim tão absoluta Que você olhava pra ela Você acreditava em tudo que ela falava Tudo que ela fazia Nicete, como é que é ser uma boa atriz? É uma pergunta estranha Eu não sei o que é ser uma boa atriz Eu sei o que é se dedicar E se entregar a um trabalho A uma realização E é isso que eu procuro fazer Eu procuro no momento em que estou interpretando aquele papel Eu procuro vivenciá-lo da melhor maneira possível Ele só está um pouco cansado Só isso Que é uma das melhores atrizes Não só do Brasil, mas do mundo Se você não aprender a se vestir direito pra ir pro colégio Você nunca mais volta lá na sua vida E deu o prêmio Mulher e o prêmio da PCA Para a atriz principal, Nicete Bruno A Nicete é um espetáculo por si só A peça é perfeita Era minha mãe, minha avó Minha irmã depois entrou E era uma produção do meu pai Então realmente foi um primeiro trabalho Realmente em família Realmente deu um trabalho incrível a ela Porque é a antítese do que é a Nicete Principalmente também esse fato de relacionamento cênico Com as próprias filhas Com a própria mãe Vamos lá, Nani Vamos jantar bonitinha Que eu já vou cuidar dela Eu fico com isto nas mãos E você só consegue pensar em plantar margaridas Eu devia ter por volta de uns 10 anos de idade Eu lembro que ali eu ficava na coxinha observando E eu não conseguia ver minha mãe Mas essa pessoa não é a minha mãe que convive comigo Porque era tão diferente dela Era o oposto Eu comer bolachinha com mel Até hoje não falhou uma só vez Basta eu me sentar para tomar um bolo de café Que essa cara aparece ali na porta O que será que ela faria Se eu derramasse esse chá quente todo em cima da cabeça dela É uma família que faz a peça Eu acho que é uma das poucas Das últimas grandes famílias do teatro brasileiro E para complementar tudo isto Parece que a família segue o mesmo caminho da mãe Algumas das mutações serão boas Mais maravilhosas do que possamos sonhar E eu creio de todo o coração Que virá o dia Em que a humanidade dará graças a Deus Pela energia estranha e bela Que vem dos átomos Meu personagem que cuidava das margaridas Tinha um coelhinho E o coelhinho ia crescendo, crescendo, crescendo Chegava pequenininho, ele crescia Ficava enorme, tinha que trocar o coelho E um dia entrou um coelho muito esperto Que aprendeu a abrir a gaiola E aí a Bárbara, falando daquele monólogo E o coelho saiu da gaiola E começou a morder a saia da Bárbara E eu fiquei vendo aquilo Falei, meu Deus, se ele der uma mordida na Bárbara A Bárbara vai dar um pulo tão grande E ela estava certa Porque eu faria um estândalo mesmo A hora que o Peter chegasse na minha perna E o público acompanhando E eu não sabia exatamente do que eles estavam ouvindo E foi me dando um ataque de riso O riso é contagiante Então Bete começou a rir Eu comecei a rir também O público também começou a rir E foi um acesso de riso Um passando por outro E a mamãe na coxia, desesperada Para com isso! Ai, nós duas Nós literalmente levamos uma bronca da mamãe Fora de cena E rapidinho retomamos a seriedade E levamos a cena para diante Todos os personagens são tão sozinhos Vivem num mundo tão solitário Tão particular, sabe? E essa menina A única esperança que ela vê no mundo O único momento em que ela é feliz É quando ela está ligada Àquilo que ela acredita À ciência Às margaridas Ao ato À esperança É necessário sempre um equilíbrio Para que as coisas Corram normalmente Para que não exista nenhuma mutação Para as coisas existirem na sua essência Existirem no seu estado primitivo No seu estado puro Eu acho muito bonito Como ele coloca essas coisas Tempo é um mestre muito caprichoso Às vezes as suas lições são tão repentinas Que quase nos afogam Outras vezes Elas se depositam devagar Como a conta gotas Diante da avidez de nossas perguntas E por isso Quem teve o privilégio De viver muito tempo Aprende a olhar com serenidade O turbilhão da vida O tempo Para o insete Não existe O melhor Existe Eternamente Porque a eternidade Pode durar um segundo Não volta mais Aproveitar dessa coincidência E começar a ler O Homem Inesperado Eu sabia que tinha uma mulher nisso Quem cozinha melhor Na segunda-feira Quando nos encontramos no teatro O Abelardo Falou comigo Ih, vai ter romance na companhia Eu digo É de quem? Ele disse Da mocinha com galã De como? Ih, o Paulo está apaixonado por você Eu digo É mesmo? Meu Deus Aí Eu comecei a olhar o Paulo Diferente Porque até então Era um contratado E aí Eu confesso Que não foi desagradável Não E quando chegamos na festa Num determinado momento Todo mundo Diz uma poesia Diz um poema E eu tinha Num dos ensaios Como exercício Eu tinha dito um poema Do Legário Mariano Chamado O Único Amor E então todo mundo Ah, Nissete Diz Eu digo assim Ah, não Não Imagina Não Nós estamos pra nos divertir E tal Aí ele Chegou perto de mim Diz assim Diz aquele poema Que você falou Num ensaio Aí eu olhei pra ele Diz assim Ah, tá bom E aí comecei a dizer o poema Ela diz Tinha eu 15 anos Era apenas uma flor Que espreita a primavera Andava as tontas pelo campo Um dia em viagem Saltou na minha aldeia Um pintor de paisagem Como ele era bonito Alto e belo Encontrou-me Tomou das minhas mãos Indagou do meu nome E roçando na minha cabeleira loura Pediu pra eu posar Num quadro de pastora Acedi E na luz de uma manhã dourada Começamos ali Eu comecei a olhar Assim E não via o Paulo Comecei a procurar Procurar E tinha uma salinha assim Que tava meio Escurecida Assim Eu acho que devia ser A biblioteca da casa Ele tava sentado Assim Aí eu passei Eu li Diz Ué Você pediu Pra eu dizer o poema Eu disse E você sumiu Ele disse Eu tinha pedido Pra você dizer o poema Pra mim Não pra essa gente toda Os teatros estão passando Uma fase difícil Sem espetáculos Sem bilheteria O cenário é de muita incerteza Virou pesadelo do dia pra noite Eu ia estrear uma peça No dia 13 de março Que foi o dia Que tudo se fechou 13 de março 2020 Quarta-feira Sem falta Lá em casa Era essa a peça Eu tenho certeza Que essa perda Da mamãe agora Fez com que as pessoas Sentissem um pouco O que é perder Uma pessoa querida Amada Por essa doença Utilizem isso tudo Que está acontecendo Pra uma auto-reflexão maior Que nós possamos Nos conhecer melhor Pra que nós possamos Nos tornarmos criaturas Melhores também Porque Não pode ser por nada Mamãe foi Missionária especial Até na sua partida Ela nos lembrou A importância Da nossa chegada Nesse mundo Nessa humanidade Por isso Quarta-feira Sem falta Lá em casa Mãe Dentro da nossa energia Nada para Nada cessa Eu acho que talvez Essa seja A A essência Do infinito Daquilo que não tem fim Porque é maior Que o fim Que foi o legado Que você deixou O artista Ele não consegue Ficar parado Não consegue Ele tem que Realizar alguma coisa Sempre O prazer dela Era receber as pessoas Ela ficava feliz Quando as pessoas Iam na casa dela E ela vivia Arrumando desculpas Ou seja Para um jantar Ou seja Para um almoço Para uma festa Ela adorava a festa Noite de festa Noite de alegria Noite de prêmios Vamos dar uma festa Uma grande festa Para inaugurar o retrato Vamos chamar toda a geração perdida Você, Picasso, Matisse, Cezanne Todos Todos virão para uma grande festa Uma grande bouffe Um, dois, três Teve tudo Mas tudo o contrário Tinha que apagar a luz O palco girar Passar para outro cenário E eu fiquei parada E nada acontecia Eu tocava a roca Fazia coisa De repente surge Um rosto aqui Senhorita, já acabou Era português O contra-regra E aí eu Já abri o berreiro Aí Tudo em verso Não dava para improvisar Como, né? Então Eu e Luísa Entrávamos Entramos em cena E cadê os dois? Não apareciam Os dois estavam Perdidos No meio daqueles sarrafos Daquela coisa Até que a Luísa Resolveu O problema Disse Lá vem eles Os dois aparecem Aqui atrás A gente se trocava Ali na coxia mesmo E aí Quando eu saí Para trocar Cadê minha roupa? Cadê minha roupa? Mamãe Cadê minha roupa? Aí de repente A gente via Uma coisa assim Passando Que era o palco giratório Meu Deus Meu Deus Minha camisola Aí o Graça Ainda coitado De cueca Porque não tinha dado tempo De Vai e puxa E ela ficou toda rasgada Ficou dramática Uma beleza Tomou um remédio Remédio pra quê? Não tô doente Você que só pensa em doença Remédio Estamos falando de pessoas Que foram Extremamente importantes Dentro do Panorama Artístico Brasileiro E foi um momento Muito mágico Esse espetáculo Foram duas grandes atrizes Representando duas grandes Cantoras brasileiras Que conheceram o auge E a decadência Bate a merda! Vá! Vá mesmo! O momento do meu encontro Com ela Será inesquecível pra mim Porque eu fui Um pouco temerosa Fui esperançosa De colher Algum subsídio Pro meu trabalho Olhei pra ela Parecia que era Uma amiga de muitos anos E ela também O nosso olhar se encontrou Ela sorriu Ela virou pro Zé Ricardo E disse Ela tem o meu olhar E eu tive o privilégio Também de acompanhar Esse espetáculo Que era lindo de assistir Também da coxia Tinha um momento Uma cena especial Do espetáculo Que eu chorava Todas as noites Era uma cena Que a Dircinha Batista Que era o personagem dela Recebia um telefonema E a irmã falou Fala Fala Canta Canta E ela começava a falar No telefone E de repente Ela tirava o telefone Ela canta Canta Ela pegava o telefone Ela começava a cantar Com o telefone E de repente O telefone virava Um microfone E ela começava a cantar Então ela que estava Naquela fase Da decadência absoluta Ela conseguia ir Na potência máxima Da artista Quem assistiu Jamais vai esquecer Desse momento E eu tenho certeza A novela chamava Papai Coração Papai Coração Foi uma experiência Uma experiência gostosa Da Bete Paulinho Era o personagem Do menino Que era engraxate Então ele contava Todas as novidades Para o personagem Do Paulo Olha Eu me lembro Que o nome do personagem Que o Paulo fazia Era Mário Olha que coisa Observando Que grandes atores Eles foram E isso Só se consegue Com entrega absoluta Grandes artistas Como minha mãe E meu pai São imortais Eles transcendem Eles vivem Enquanto sua obra Tocar E emocionar Meu trabalho Teve alguma utilidade Devo Em primeiro lugar Aos meus companheiros Eu sento falta Em tudo Paulo foi O melhor companheiro Que existiu Na minha vida Como marido Como namorado Como amante Como colega Como diz Clarice Dispector Amar Não acaba Mãe Qual é o sentido Da vida? Amar Obrigada minha mãe Minha profunda gratidão Por esse momento De comunhão Eu tenho certeza Que todos nós Estamos emocionados Com todas essas palavras Essas imagens Essas lembranças Essa memória Que essa sim Continua viva Esse vazio Essa saudade Essa dor Vão comigo Para sempre Mas Eu tenho Um Um sentido De Respeito A espiritualidade Que me faz entender A trajetória De cada vida Porque ele Jamais Sairá Do meu coração Jamais Sairá Da minha Lembrança Até o momento Do nosso Reencontro Se diz Minha falta Estás bem? Tenho tanto Tanto Para te contar Querido Manda Para mim Isso Gente Eu vou adorar Esse registro Vocês foram Buscar umas coisas Mesmo Do arco Da velha Como diria minha mãe Voltaram o tempo Agora Até água A boca Lembrança Do cachorro quente Da vovó E Tela 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 Tela